Vamos com duas dicas com a palavra C, então vamos lá, às vezes você instalou um programa e acontece o seguinte, fala ali, cria um ponto de recuperação, o que é um ponto de recuperação? É, vamos supor que eu vou instalar um programa agora, eu crio esse ponto, se der algum problema eu volto nesse ponto, mas como que eu crio um ponto de restauração? Simples, vem aqui embaixo, nessa barrinha de pesquisa e digite criar ponto, olha lá, já apareceu, dou enter está aqui, ponto de restauração, cria um ponto de restauração agora para as unidades com proteção do sistema ativado, criar, está aí, está vendo? Então, aqui você tem aí todo o mecanismo aí, para criar aí a proteção do sistema, né? Defina configurações de restauração, então, você aprendeu. Outra coisa aqui, olha, você quer usar a calculadora, digite calc, pronto, dá enter. Percebeu que grande parte do Windows é usado aqui, né? Muitas pessoas nem usam, às vezes a pessoa muda do Windows XP para o Windows 7, fala, mas não sei usar, não sei como achar as coisas, é simples, vem aqui embaixo e digita, calc, estamos aqui, nós já abrimos, então, você digite, eu vou fechar aqui, para vocês verem de maneira mais simples, calc, que é a calculadora, né? Pronto, ele abre. Agora, aqui no EasyBear, você tem calculadora científica, calculadora de programador e calculadora de estatística, olha que beleza, né? Então, tem várias calculadoras aí, em uma só, ok? Mais duas dicas para você, vamos com mais? Vambora! Bem, por hoje, vou terminar com duas dicas, tá? Vamos terminar com duas dicas aí, mas são super legal. Vem aqui, todos os programas, acessórios, gravação de som, você precisa gravar um áudio, bom? Isso, é, iniciar, todos os programas, acessórios, gravação, gravador de som, e aí, é só iniciar a gravação, olha, um, dois, três, quatro, interrompi, ele já dá para mim salvar, né? Então, vou salvar aqui na pasta gravação, salvar, fecho, e aqui está, olha, um, dois, três, quatro. Tá baixo, porque eu joguei o áudio para baixo, né? Deixei o áudio pouco, mas, você pode gravar aí, depois, ajustar, tá bom? Outra dica, é aqui, olha, todos os programas, acessórios, ferramenta de captura, olha o que ele me pede, arraste, arraste o cursor ao redor do que você deseja capturar, tá? Vamos ver aqui, antes, as opções. Tá, 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 tá bom, ok, então vamos lá, novo. Então, ele me pede, arraste o cursor ao redor da área que você quer capturar. Então, vamos supor que eu quero esta área aqui, olha. Tô criando, ó, pronto, capturei, olha lá. Perceberam? Que interessante. E aí, você, facilmente, você pode montar, e até mesmo, aí, depois, ele pede, se você quer salvar, HTML, PNG, até JPEG, né? Então, dessa maneira, você monta rapidinho, aí, uma apostila, tá bom? Foi várias dicas rápidas, mas de maneira simples. Assista as aulas, assista aí ao vídeo, né? Não é aula, é umas dicas. Assista aí, volta, e, para mais, nos visite, Atomos Digital, www.atomosdigital.com. Um abraço! E aí, volta, e aí, volta, e aí, volta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto